Caramelo Feio pergunta, o que você acha, você acha que a Raudil Suzuki vai investir em alguma coisa esse ano ainda? Não Caramelo Feio, eu acho que a JTZ, JTA ou Suzuki, eles vão trabalhar nas motos que eles tem de lançamento, que são boas motos, eles estão fazendo um trabalho legal com a Suzuki, a Vestron 800, a GSX8S, são duas motos de lançamento, tem a linha 1050, tem a linha Zontz, são sete motos das Zontz, é muita moto para trabalhar, então se eles trouxerem qualquer novidade da Raudil, vai embolar o meio de campo, eu penso assim, se eles mexerem com isso, eu acho que vai dar zerda, mas fica a critério de cada montadora, mas eu penso que menos é mais, já lançaram muita coisa, Imagina fazer mais algum tipo de lançamento para embolar mais ainda o meio de campo, mas vai ser bom para a gente, agora eu não tenho expectativa nenhuma, vocês ficam assistindo muito canal que traz moto do Paquistão, fica botando ansiedade em vocês, porque vai ter tal moto, vai ter tal moto, não vai pô, não vai, se chegar esse ano, vai chegar ainda com atraso, com tagota, devagar, com muita dificuldade, porque eu já trouxe, parece que vocês pegam informação em canais que botam ansiedade em vocês, aí vocês vêm para cá para ter o viés de confirmação, e eu boto vocês no chão e fico como chato, porque aí eu venho para cá e mostro os fatos, quais são os fatos, temos uma infraestrutura precária, não dá para importar na quantidade que vocês querem, não dá para as montadoras trazerem a quantidade de motos que a demanda exige, por exemplo, muita gente querendo comprar Super Meteor, não tem, por quê? Porque está com dificuldade de trazer essas motos para cá, muita gente querendo comprar Triumph, 400, Speed, Scrambler, por que não está disparando tanta moto, porque não chegou, não tem ainda a quantidade suficiente, por quê? Pela infraestrutura, não está dando para importar essas motos, não estão chegando na quantidade que se esperava, atrasou tudo, as motos da Shinerai atrasaram, os lançamentos atrasaram, todos, todas as motos atrasaram, muito provavelmente vai ter uma moto que vai chegar em agosto, mas só vai estar disponível mesmo em setembro, tem uma moto que está chegando aí, que já foi prevista, que vocês já sabem, já mostrei aqui no canal, só vai chegar provavelmente nos concessionários final de agosto, finalzinho de agosto, entendeu? Está chegando aqui no canal se tudo correr certo, se tudo der certo, rolar a renovação, se der tudo certo, se a Shinerai renovar, vai ter uma moto aqui no canal, vou mostrar para vocês, essa moto já era para ter chegado dois meses atrás, não chegou, por quê? Porque atrasou, da mesma forma que atrasou Triumph, atrasou Royal, então se a JTA trouxer uma TR que vocês ficam aí sonhando, ou uma DL que vocês ficam aí na ansiedade assistindo conteúdo que deixam vocês mais ansiosos, não vai gente, não gira, não vira, não vira, por quê? Porque não tem como, fisicamente, não tem como essas motos chegarem em tempo hábil, não tem, eu já fiz um vídeo aqui explicando para vocês da questão estrutural, mas é vídeo chato, é vídeo que vocês não gostam de assistir, vocês gostam de ficar pegando pilha, mas na hora de assistir o conteúdo real mesmo, que bota vocês no chão e diz assim, é, realmente, está difícil, aí vocês ficam, aí vem um e me pergunta, é a DL 160, eu fico, putz, pô, aí o outro, ah, e a TR 300, putz, esses caras vão assistir em vídeo lá da galera que enfia ansiedade na cabeça de vocês e vocês ficam comendo essa pilha, vocês tem que assistir com mais critério, galera, assistam, vale a pena, porque esses canais, eles são importantes, os canais que trazem as informações de motos, eles são muito importantes para o nosso mercado, para o meio da gente, eles fazem um papel nesse ecossistema de moto, da nossa comunidade de motos, os canais de notícias que trazem motos do Paquistão, de lá do Uzbequistão, do Inferno, eles são de extrema importância para a gente, porque eles fomentam a imaginação de vocês e a ansiedade de vocês de verem também motos diferentes, motos que tem nos outros mercados, eles balizam também vocês a terem mais critério, de exigir um produto melhor, então eu não estou desqualificando esses canais, mas vocês precisam dividir e separar as coisas, o que você está assistindo que não é factível, o que você está assistindo que não é viável de chegar agora e o que é real, só que muitos de vocês assistem esses canais, viajam, porque alguns de vocês são estúpidos mesmo, não tem critério nenhum, assiste e vem e manda, quando é que vai chegar a DL? A vontade que eu tenho é de mandar para o inferno, no inferno, quando você for para o inferno, quando você for queimar no inferno sua desgraça que vai chegar lá, que você vai achar, e aí eu fico pacientemente dizendo, cara, não vai chegar agora, eu acho que não, aí eu respondo mesmo, quando manda mensagem para mim no WhatsApp, eu respondo com todo carinho e educação, mas mentalmente eu fico assim, quando for para o inferno sua desgraça, quando você me perguntar dessas motos, eu vou estar mentalmente aqui desejando que você vá para o inferno, ver essas motos, porque não vão chegar agora, tio Chico aí, chupa, tio Chico, chegou, que bom, chegou, mas eu, tendo a minha visão conservadora e vendo todo o arerê que está tendo na estrutura portuária de importação, não vai gente, se chegar, show de bola, mas vocês tem que ter critério, assistam os canais, eles são importantes, eles são de suma importância para vocês entenderem o que está rolando lá fora, mas entendam, de lá para cá, tem muito chão, tem muito chão, aí vocês assistem, ficam lá comendo pilha, aí o Zezinho vai e fala, porque tem esse lançamento aqui nos Bextão, nos Bextão tem essas motos cabre ao cargo, aí o outro fala, foi lançada a moto lá na Europa, e essa moto é cabre ao cargo, na China, não sei o que, aí vocês ficam, pô, que legal, aí vem para mim o viés de confirmação, tio Chico, quando é que vai chegar? Aí você vai chegar no dia da sua desgraça, demônio, no inferno, entendeu? Não tem paciência não. Acabei de comprar uma moto nova e já sei o quanto vender, não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver, contas empilhadas, vida apertada, mais uma prestação que vai vencer, E no Youtube encontro um produto mais que Fufu Mentor Eléctrico pra satisfazer, eu tenho uma solução, pra te animar de vez, Fufu Mentor, o atômico das organizações, se a turma tá pensando em você, eu tenho uma solução, pra te animar de vez, Fufu Mentor, o atômico do atômico das organizações, se eu for ver, tá pensando em você, navego nos canais, buscando distração, cada clipe um alívio, no mundo da ilusão, não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver, só corro que o cerco me falo de fazer, Eu tenho uma solução, pra te animar de vez, Fufu Mentor, o atômico das organizações, se eu for ver, tá pensando em você, você pode, você merece, porque é mais fácil na realidade digital, Fufu Mentor, o atômico da realidade, inconveniente pra você, Eu tenho uma solução, pra te animar de vez, Fufu Mentor, o atômico das organizações, se eu for ver, tá pensando em você, Fufu Mentor, o atômico das organizações,